Fala galerinha do Rio de Janeiro, eu sou o Nogames, é a galera, beleza? Galera, vídeo simples aqui, mas que vai ser essencial pra ajudar a vida de vocês, tá? Galera, hoje mais cedo aconteceu comigo esse erro aí que vocês estão vendo aí na tela, tá galera? E o que que acontece? Eu fiquei preocupado com esse erro e procurei pesquisar, tá? Mas mandar e-mail pra Bandai leva uns dois dias pra eles responderem, às vezes três. Então eu fui lá ali na comunidade, mandei um print e perguntei pra ver se alguém já tinha acontecido isso, tá galera? E eu obtive a resposta. Vamos lá, o que que é isso? Galera, esse erro nada mais é de que você está em compatibilidade para conectar a sua conta. Mas RD, por que que aconteceu isso? Galera, no meu caso, talvez no seu também aconteça isso, o que que acontece? Galera, esse erro aqui mostra que a sua conta já foi conectada ou estava conectada em outro celular, tá? Sendo assim, você fica bloqueado de voltar a usar essa conta no seu outro celular. Mas RD, o que que aconteceu? Você comprou outro celular? Não, galera. O que que aconteceu com o celular do tio? O celular do tio molhou, tá? E aí vai uma outra dica legal pra vocês que vai ajudar bastante aí. Eu recomendo que vocês venham nesse canal aqui porque esse senhorzinho me ajudou muito, tá? Ele me ajudou muito, tá? Então eu recomendo que vocês venham no canal dele, tá? E ele explica como vocês resolvem para voltar o celular caso ele cair na água, galera. Façam a dica que ele vai colocar aqui, mas ao invés de deixar somente 10 minutos, eu recomendo que vocês deixem 3 dias com a dica que ele vai dar aqui, tá? Porque sim, funciona. O celular do tio tinha parado de funcionar, estava até piscando, não estava nem ligando e com a dica que ele me fez deu certo. Mas eu recomendo que vocês deixem 3 dias ao invés de 10 minutos. Voltando aqui para esse erro, galera, então o que acontece? Eu acabei logando em outro celular a minha conta. Sendo assim, galera, a Bandai não permite que você volta no seu celular antigo e use essa conta. Por que, R&D? Porque a Bandai, nos termos que nós assinamos lá, que eu já expliquei isso no meu outro vídeo lá, que eu falei que é a última vez que eu ia explicar, tá? No termo que nós assinamos lá, estava que era proibido a distribuição da sua conta a terceiros. Ou seja, você não pode emprestar a sua conta a terceiros. Ou seja, vamos supor que você empreste a sua conta para um amigo seu, tá? Se você tentar logar no seu celular, você não vai conseguir, porque a conta está agora no celular dele. E o que é preciso fazer, R&D? Vamos lá, galera. Segundo a comunidade, você tem que fazer o seguinte, e deu certo. Você desinstala o Legends que você colocou no outro celular. Você vai ter que logar e criar uma conta nova, tá? No outro celular. Depois que você criar uma outra conta nova, no meu caso, eu desinstalei que o celular era da minha mãe. Então eu tirei e desinstalei o Legends lá do outro celular. Aí você volta no seu celular, desinstala o Legends também. Você vai lá no Play Store, instala o Legends novamente, tá? E aí você loga com o seu e-mail e tudo volta ao normal. E como vocês podem ver, galera, a conta do tio está normalizada, tá? Está aqui o meu colapso azul, está aqui todas as minhas gemas. Tudo bonitinho. Então, galera, eu recomendo fortissimamente que vocês não emprestem as suas contas para terceiro. Porque segundo o pessoal da comunidade que me respondeu ali, se você fizer isso novamente, há possibilidades de você não recuperar sua conta. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o celular do tio, ele tem que ter certeza 100% que não vai usar mais esse celular antes de colocar a minha conta em outro. Porque há possibilidade de depois eu não recuperar mais ela, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Fiquem despreocupados. Se inscreve lá no canal do Senhorzinho que ajuda a melhorar o celular. Se inscreve aí no canal, deixa o like, o jóia e... Bora para as PVP. Bora para as PVP.